E tem duas perguntas relacionadas à linha do tempo principal da Marvel após a gente assistir Homem-Formiga 3 Quanto Mania. A primeira delas é, quando que o filme se passa? Quanto tempo após Ultimato esse filme de Homem-Formiga 3 acontece? E no final do filme, né? Cuidado com spoilers, ok? Quando eles voltam, eles voltam na mesma linha do tempo? Eles voltam em outro universo? Eles criam uma ramificação na linha do tempo principal do CEM, né? Na linha do universo 616? A gente vai conversar sobre todas essas possibilidades e teorizar aqui em cima disso agora nesse vídeo. Vale ressaltar que nenhuma dessas informações que a gente vai pegar aqui nesse vídeo são 100% oficiais, ok? A gente pega coisas que a gente viu nos outros filmes e nesse filme aqui mesmo e passa a ter uma ideia, ok? O oficial mesmo vai ser só quando a Marvel falar, ok? É sempre importante falar esse tipo de coisa porque cada vez mais a gente se desgasta mais com canais falando que certa coisa é oficial e não é. Então eu tento jogar sempre o mais limpo com você. Então se você quer um canal que joga limpo com você onde tem uma pessoa que sempre fala o máximo de verdades possíveis pra vocês vocês se inscrevem aqui nesse canal. Eu não vou ficar aqui sendo chato falar qual que é o nome do canal que faz isso mas infelizmente você aí deve saber do que que eu tô falando então se você quer um canal que realmente assim eu tenho muito a agradecer a vocês são 9 mil inscritos agora, estamos crescendo rumo aos 10 mil inscritos graças a vocês, graças a essa comunidade que gosta desse tipo de conteúdo que só fala a verdade, ok? Então se inscreve, deixa o like e aciona o sininho pra não perder mais nenhum vídeo por aqui. Vamos lá! Quando que o filme se passa? Pra isso a gente vai ter que entender quanto tempo se passou do final de Homem-Formiga 2 passando por Ultimato e o início desse filme aqui, ok? Vamos lá! Eu peguei e fui assistir, reassistir os filmes do Homem-Formiga, né? E aí no final de Homem-Formiga 2 a gente tem a Janet finalmente sendo salva do Reino Quântico e aí na cena pós-crédito desse filme não se fala quanto tempo se passa, primeira coisa quanto tempo se passa do final ali da Janet sendo resgatada do Reino Quântico em Homem-Formiga 2 até a cena pós-crédito? Vamos supor que seja um dia então de um dia pro outro aconteceu isso, ok? Então de um dia pro outro então não se passou tempo nenhum basicamente que é o momento onde eles estão lá indo fazer nova o Scott vai fazer uma viagem pra dentro do Reino Quântico, né? E na hora que eles vão puxar o Scott de volta todo mundo vira pó porque foi o momento em que lá em Guerra Infinita o Thanos deu o estalo então a galera que tava ali fora a Hope, a Janet e o Hank Pym eles viraram pó e o Homem-Formiga ficou preso dentro do Reino Quântico pra ele se passaram apenas 5 minutos mas se passaram 5 anos que foi o tempo de, no caso, né? ele conseguir ser resgatado do Reino Quântico por acidente, né? já que um rato passou ali pelo equipamento e acabou liberando ele do Reino Quântico quando ele volta tá tudo muito louco e ele tá num mundo completamente diferente então se passaram 5 anos então, vamos pensar o seguinte Janet foi resgatada Janet virou pó no dia seguinte coitada a pessoa sai do Reino Quântico quando volta durou um dia e vira pó gente, que absurdo e aí então se passaram mais 5 anos e só no final de Ultimato a Janet acaba voltando junto com o Hank Pym junto com a Vespa ok, perfeito e aí, o que que acontece? do final de Ultimato até o início de Homem-Formiga 3 também não há nenhuma pista não há nenhum tipo de notícia aparecendo nos jornais não há nenhum tipo de informação dentro de Homem-Formiga 3 que nos diga ó, se passou um dia de Ultimato se passou um mês se passou um ano não tem o que a gente precisa entender é precisa ter havido tempo suficiente pra que o Scott escrevesse o livro dele quanto tempo demora pra se escrever um livro? vamos colocar 6 meses? vamos lembrar que em Pantera Negra 2 Wakanda Pra Sempre depois da morte do T'Challa se passa um ano que é quando acontece toda a história do filme a história do namoro, etc em um momento na televisão aparece ali embaixo uma notícia de que o Scott Lang está fazendo uma turnê com o seu livro então vamos supor que o T'Challa morreu logo após Ultimato então eles voltaram lá do pó eles venceram o Thanos aí deu algum tempo o T'Challa ficou muito doente já estava doente mas teve a sua doença agravada e morreu passou um ano então pelo menos um ano de Ultimato até Homem-Formiga 3 durou o ano exato o período exato não temos agora vamos para a segunda pergunta que na minha visão é a mais interessante da gente responder aqui e mais importante que é quando eles voltam no final do filme eles voltam sem alterar a linha do tempo sem alterar o universo e criando uma ramificação vamos pensar a Janet ela é inteligente então ela usou ali a máquina do Kang para criar o portal para eles conseguirem voltar para casa o que eu entendi foi ela pegou segundos depois deles terem entrado no reino quântico então vamos lá a Cass ligou o equipamento lá no começo do filme deu desgraça deu errado e eles foram puxados a Janet pegou um segundo depois vamos supor que eles foram puxados e trouxe eles de volta então é como se entrou saiu rapidamente assim entrou saiu ao contrário entrou saiu entrou saiu então ela pegou esse mínimo tempo em que eles entraram eles saíram porque se fosse levar em consideração o tempo que o filme se passa o filme se passa em duas horas então vamos supor que isso tenha durado de fato duas horas no nosso tempo quanto tempo se passou na linha do tempo principal em duas horas dentro do reino quântico é diferente só que eles não voltaram no futuro não claramente eles voltaram mais ou menos realmente no mesmo período a questão que fica é no final do filme a gente tem mais uma aparição daquele senhor que lá no começo que estava até no trailer chamou o homem formiga de homem aranha e lá naquele momento aquele senhor ele não cobrou o café do homem formiga porque ele achou que ele era um homem aranha e o homem aranha é famoso o homem formiga não é famoso o suficiente a ponto de eu não cobrar o café dele no final do filme ele chama o homem formiga de homem inseto então ele mudou de universo tipo o cara cobrou o café dele porque ele está em outro universo e em outro universo aquele cara aquele senhor cobra o café dele e chama ele de homem inseto e não de homem aranha ou nesse meio tempo ele descobriu que o Scott não era o homem aranha era o homem inseto segundo ele e aí ah homem inseto não estou nem aí homem aranha é legal homem inseto cobra o café e cobra 12 dólares ainda gente 12 dólares um café dá mais de 50 60 reais você é louco nem eu que gosto daquele café daquela marca sabe da hora pago uma fortuna nisso mas enfim então essa questão ficou aí no ar não dá pra dizer eu acho que eles não vão mexer com isso eu acho que eles vão fingir que deu tudo certo mas é uma dúvida é uma possibilidade que eu vi gente comentando que eu vi gente teorizando que eu conversando com outras pessoas nós teorizamos a respeito disso e essas são as evidências que a gente tem com esse final do filme na minha visão nada mudou mas também não dá pra descartar e por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês aqui do lado tem outros vídeos pra você continuar acompanhando tudo sobre homem formiga 3 quanto mania cobertura completa aqui no canal e aqui embaixo mais uma chance pra você se inscrever é só clicar nesse botão redondinho que tá aqui embaixo de mim a gente se vê numa próxima até lá